No último vídeo do canal eu perguntei se esse seria o derby mais desequilibrado dos últimos tempos. Vou trazer minha opinião agora. Bora falar de futebol? Eu sou o Rodrigo Fragoso, trabalho na TNT Sports, setorista do Palmeiras. Aqui no canal eu produzo vídeos para falar sobre o clube e falo dos outros grandes do estado de São Paulo e também do futebol brasileiro nas lives de segunda e quinta-feira com o Gomão Ribeiro. Bom, bora para o assunto do vídeo então? É o seguinte, para mim, de fato, os dois times entram em campo no derby mais desequilibrado dos últimos tempos. Quem quiser relembrar os argumentos é só colar no vídeo anterior que eu explico com profundidade. Agora, esse desequilíbrio apareceu no jogo. Ele não apareceu no placar, mas ele apareceu no jogo sim. Foi muito desequilibrado. Para se ter uma ideia, no primeiro tempo o Palmeiras teve quatro chances claras de gol e meteu duas na rede. Poderia ter goleado já na primeira etapa. O Corinthians basicamente se defendeu, não se defendeu com qualidade, por isso o Palmeiras teve tantas chances de gol e finalizou tanto. Para se ter uma ideia, o Palmeiras só no primeiro tempo finalizou 15 vezes. Se você não sabe, o Abel Ferreira costuma colocar a meta de finalização em um jogo. Em um jogo. A meta é de 15 finalizações. Em um jogo. E o Palmeiras cumpriu essa meta já no primeiro tempo num clássico. Veja só como de fato houve um desequilíbrio. E quando você olha para os números do Corinthians no primeiro tempo, aí você vê um desequilíbrio ainda maior. Com apenas cinco finalizações. Um terço do que o Palmeiras conseguiu. Palmeiras que colocou cinco dessas finalizações na direção do gol. Inclusive o Cássio aparecendo, mesmo com os dois gols sofridos. E o Everton só apareceu uma vez na única chance clara de gol que o Corinthians teve. Uma finalização de perna canhota colocada que o Everton teve de pular. Mas não necessariamente foi uma grande defesa do goleiro do Palmeiras. Um Corinthians bem desconectado. Vale destacar esse ponto porque eram Corinthians com muitas modificações na zaga, na lateral, no meio campo. E por isso, além de encarar uma semana terrível, um momento ruim, toda a pressão, jogar no Allianz Parque. Jogar como visitante, que já é muito ruim para o Corinthians. O Corinthians sofre quando joga como visitante. Já no ano passado foi terrível, nesse ano continuou ruim. O Palmeiras brilha quando joga no Allianz Parque. Se sente extremamente à vontade. Talvez seja o mandante mais forte do futebol brasileiro. E com isso, claro, o desequilíbrio apareceria. E o Palmeiras não matou o jogo no primeiro tempo porque não conseguiu. Mas abriu uma boa vantagem de 2x0. E aí no segundo tempo vem o ponto que pega. E eu acho que o Abel Ferreira mencionou um pouco disso na coletiva, nas entrelinhas. E o Zé Rafael deixou isso muito claro na pergunta que eu fiz na zona mista. O Palmeiras, no segundo tempo, mudou por quê? Na minha opinião, porque tirou o pé. Sim. Quando você olha para a segunda etapa, o jogo do Palmeiras no primeiro tempo foi tão seguro, tão controlado e tão perigoso para o adversário, que o Palmeiras sentiu que dava para desacelerar um pouquinho. Dava para administrar um pouquinho. E administrando, o jogo ficou até sonolento, até o momento do gol de Roger Guedes. Que foi um gol contra, na verdade, porque se a bola não desvia no Piqueires, ela iria nas mãos do Everton. E aí o Piqueires desvia e o gol acabou sendo contra, por mais que o Roger Guedes reivindique esse gol. Mas antes disso, foi um jogo bastante sonolento na segunda etapa, onde o Palmeiras não fazia questão de pressionar a saída de bola do Corinthians, não fazia questão de tentar uma roubada de bola mais rápida, ficava se defendendo ali no meio campo. Enquanto o Corinthians também tinha muita dificuldade de trabalhar essa bola a ponto de furar a defesa palmeirense. E também o próprio Corinthians, quando via o Palmeiras com a bola, defendia em meio campo, defendia em bloco médio baixo, não pressionava. Apesar de precisar do resultado, de precisar buscar o reverter um 2x0, o Corinthians parecia satisfeito em fechar espaços. E se sobrasse uma possibilidade para tentar reacender o jogo, o Corinthians reacenderia. Mas então, com isso, o jogo fica bem mais lento, bem mais estudado, porque ninguém pressiona ninguém, os blocos de marcação estão sempre abaixo do meio campo, então o espaço para jogar é bem menor, não tem jogo em profundidade, quase ninguém consegue colocar uma bola lançada no fundo, porque a defesa está bem compacta e bem fechadinha, já não tem espaço nas costas. Como ninguém pressiona ninguém, tem pouco desencaixe de marcação, e o jogo ficou mais lento, porque o Palmeiras não fazia questão de tentar achar uma solução muito rápida, e o Corinthians não fazia questão de pressionar, assim como o Palmeiras não fazia questão de pressionar e dar espaço nas costas, e o Corinthians não tinha pressa para tentar acelerar o jogo. Com isso, o jogo ficou bastante modorrento. O Palmeiras tirou o pé, é fato, porque no primeiro tempo, quando comandou, foi o que eu disse, um terço de finalizações do Corinthians em relação ao Palmeiras, quatro lances de perigo, só um do Corinthians, só uma chegada mesmo para valer do Corinthians. Então, houve um desequilíbrio grande, mas o Palmeiras tirou o pé. E aí, o Palmeiras mesmo assim, e mostra muito claramente porque tirou o pé no segundo tempo, para você ter uma ideia, o Palmeiras tem seis finalizações, o Corinthians tem quatro finalizações. Nenhuma finalização do Corinthians, inclusive, é de fato ali perigosa, é de fato uma finalização que o Everton tem que trabalhar. Mas tem uma finalização que eu vou mencionar, que é preciso colocar, porque o Palmeiras, sim, levou um susto desnecessário pela qualidade que tinha, pelo domínio do jogo que tinha, e pela fragilidade de momento, e também de escalação do Corinthians sem treinador. Mas vamos lá, em relação ao segundo tempo, o que mostra claramente que o Palmeiras tirou o pé na minha concepção, e por isso o placar não foi mais largo. Por quê? Quando você observa o momento em que o Roger Guedes consegue, no escanteio, fazer com que o Piqueires, acabe botando a bola para a rede contra, num lance fortuito, o jogo se reacende, o Corinthians ganha confiança, é natural quando o gol acontece, quando a bola entra, o time que consegue fazer essa bola na rede ganha confiança, sente que dá para tentar buscar um empate, reacende o jogo. E a partir desse momento, o Palmeiras começa a pressionar, e tem chance com o Rafael Navarro, tem chance com o John John, tem chance com o Giovani, num curto espaço de tempo, Palmeiras dos 30, quando sai o gol do Roger Guedes, até os 40, tem três chances claras de gol. O Cássio fazendo um milagre na defesa do John John, é bom lembrar, o próprio Giovani partindo para cima, batendo de pé na canata, a bola raspando a trave, e também o Rafael Navarro, que sai cara a cara com o goleiro, mas tem a recuperação da zaga do Corinthians para travar. Então assim, o Palmeiras quando resolve jogar, volta a ser perigosíssimo em poucos minutos. Quando o Palmeiras sente que precisa jogar, volta a ser perigosíssimo. Isso mostra que na verdade havia tirado o pé, é bem verdade. Ah, mas fragoso, o Corinthians fez o gol, deu um pouco mais de espaço. Olha, no primeiro tempo, o Corinthians não estava dando espaço, se o Palmeiras estava partindo para cima, estava conseguindo criar jogadas, estava conseguindo jogar a bola na área, estava conseguindo bater de fora da área, estava conseguindo jogar. Então, é claro que o contexto muda na hora do gol, muda. O Corinthians abre-se um pouquinho mais, tenta ser um pouco mais agressivo, tenta. Mas se o Palmeiras quisesse, poderia ter sido mais agressivo. Inclusive, o Palmeiras antes do gol, tem uma cabeçada do Murilo, no travessão, no cruzamento do Arthur, de bola parada, e só em todo o segundo tempo. Então, é fato que o Palmeiras poderia ter sido mais perigoso do que foi ao longo do segundo tempo. Mas, tirou o pé, e por isso os números são tão diferentes do primeiro para o segundo tempo. E aí, vem a finalização que eu queria mencionar do Corinthians. Por mais que o Corinthians não tenha acertado a direção do gol numa finalização no segundo tempo, a gente tem que mencionar o chute do Paulinho. O Palmeiras pôde, houve a possibilidade de sair num empate, num jogo absolutamente desequilibrado, porque tirou o pé. Já que o Paulinho recebe o passe do Roger Guedes dentro da área, a zaga não consegue interceptar o chute, ele ajeita o corpo, ele que tinha entrado no lugar do Yuri Alberto, que viveu uma má fase, e o Paulinho agora virou centroavante oficialmente, tem entrada nos jogos no lugar do Yuri, para trabalhar realmente centralizado ali na meia lua do ataque, para ser um homem de finalização e não de chegada de trás, até pela idade, pela questão da recuperação de lesão, ele está entrando nessa posição. E ele quase coloca a bola na rede, mas a fase é tão ruim, que até é equilibrado e dentro da grande área de frente para o gol. O Paulinho, que não é centroavante, mas está trabalhando para isso, está treinando para isso, sem dúvida nenhuma, acabou mandando a bola por cima do gol. Mas o Palmeiras levou um susto nesse momento? Sim. E aí, claro, a equipe acabou no momento do susto, de perceber que poderia correr esse risco, apesar de seguir sendo agressiva, começou a recuar um pouco mais do seu bloco, o Corinthians começou a ir para o tudo ou nada, ou seja, deixar mais espaço nas costas, para tentar buscar o gol, mas não conseguiu ser perigoso, além dessa finalização do Paulinho. Para mim, esse é o desenho do jogo, não sei se para você também esse foi o desenho. Mas um derby que foi desequilibrado. No entanto, futebol não permite vacilo. No momento em que o Palmeiras tirou o pé, o Corinthians achou um gol numa bola parada com um gol contra, e aí o jogo se reacendeu. E aí, o que mostra que o Palmeiras tirou o pé, para mim claramente, é que o time começa a criar oportunidades de gol seguidas, duas, três oportunidades de gol, depois que sofre o gol do Corinthians, o time reacende no jogo. Estava controlando, estava administrando, e isso é perigoso, porque o próprio Zé Rafael já disse, o Abel, na entrevista coletiva, falou, olha, vocês acham que é o técnico que pede para o time recuar? Você acha que é o técnico que pede para o time jogar atrás da linha da bola? Não. E o Zé Rafael, quando eu perguntei para ele sobre a diferença do primeiro para o segundo tempo, foi muito claro. Ele falou, olha, o que tem prejudicado o Palmeiras nesse momento, é, de fato, essa baixada de guarda que a gente dá, essa baixada no jogo que a gente dá. e acaba sofrendo gols por isso, acaba se assustando por isso, às vezes acontece no começo do jogo, às vezes depois, mas é fato que o Palmeiras vai muito bem, vai obtendo resultados, vai brigar pelo título brasileiro, conseguiu viradas importantes também, classificou tranquilo na Copa do Brasil. Agora, é fato que, em abril, nove jogos disputados, em oito deles o Palmeiras sofreu gols. É algo que está sendo trabalhado, inclusive eu perguntei ao Murilo, na zona mista, se isso está sendo trabalhado, ele falou que sim, é uma preocupação do Palmeiras, está sendo trabalhado internamente, não quer ser um time que vai sofrer gols o tempo todo, mas, indiscutivelmente, precisa corrigir justamente. Ou essa baixada, que permite ao adversário reacender no jogo com um gol, mesmo o Palmeiras acabando vencendo, acaba precisando administrar num drama, que foi um drama no fim do jogo. É claro que o Corinthians não teve tantas possibilidades de gol, mas esse próprio lance do Paulinho poderia ter empatado o jogo, o Corinthians começou a jogar um pouco mais no campo de ataque, mas não teve qualidade suficiente para meter a bola na rede. E também, o próprio Abel já falou, ainda bem que não precisou ouvir o time da virada. Eu disse, falei isso aqui num vídeo no canal, que isso já estava incomodando, o time toda hora precisar da torcida gritar que era o time da virada, em vários momentos, sair atrás no placar, e o Palmeiras conseguiu não sair atrás mais uma vez, não saiu contra o Tom Benz, então vai começando a deixar isso para trás um pouco. E claro que isso estava incomodando, o Palmeiras precisa ser um time de imposição, e de não sair atrás no placar, para não precisar dobrar o desgaste mental, dobrar o desgaste físico, para sair com um bom resultado. E o Corinthians tem muito trabalho a fazer, o próximo técnico chegar, vai precisar trabalhar com o equilíbrio desse elenco, que tem improvisações a todo momento, um Duqueiro sendo improvisado na lateral, um Paulinho sendo improvisado como centroavante, uma equipe que ainda não se formou, um Adson que era para ser o meia e não foi, o Renato Augusto que gera uma dependência, tem muito trabalho para se fazer no Corinthians. Mas foi um derby muito desequilibrado apesar do resultado, essa é a minha impressão, não tivesse tirado o pé, o Palmeiras teria goleado o Corinthians, tá bom? Deixa a sua opinião aqui embaixo, fica à vontade para comentar o que você bem entender, eu vou ficar muito contente com o seu like, vou ficar muito contente com a sua inscrição no canal, vou ficar muito contente se você quiser ser membro também, e claro que eu vou ficar muito contente se você espalhar o vídeo para todo mundo. Bora falar de futebol. Futebol.